Ezequiel capítulo 40 No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, no ano 14 depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. E em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era coma do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque, para tu mostrar forte tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de seis covados de comprimento, tendo cada cova de um palmo a mais, e ele mediu a largura do edifício, era uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, era uma cana de largo, e o outro limiar, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido, e uma cana de largo, e o espaço entre as câmaras era de cinco covados, e o limiar da porta, ao pé do vestíbulo da porta, em direção da casa, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta em direção da casa, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, e tinha oito covados, e os seus pilares, dois covados, e o vestíbulo da porta olha para a casa. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram três de um lado, e três do outro, a mesma medida era das três, também os umbrais de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de dez covados, e o comprimento da porta, treze covados, e a margem em frente das câmaras de um lado era de um covado, e de um covado a margem do outro lado, e cada câmara tinha seis covados de um lado, e seis covados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, era vinte e cinco covados de largo, estando porta de fronte de porta. Mediu também o vestíbulo, vinte covados, e em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia cinquenta covados. Havia também janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmeiras. Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras e um pavimento feitos para o átrio em redor, trinta câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas segundo o comprimento das portas. A seguir ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, cem covados, tanto do oriente como do norte. E, quando a porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras eram três de um lado, e três do outro, e os seus umbrais e seus vestíbulos eram da medida da primeira porta, de cinquenta covados era o seu comprimento, e a largura de vinte e cinco covados. As suas janelas, e o seu vestíbulo, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, e subia-se para ela por sete degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Havia uma porta do átrio interior de fronte da outra porta tanto do norte como do oriente, e mediu de porta a porta cem covados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus umbrais e o seu vestíbulo conforme estas medidas. E havia também janelas em redor do seu vestíbulo, como as outras janelas, cinquenta covados era o comprimento, e a largura vinte e cinco covados. Subia-se a ela por sete degraus, e o seu vestíbulo era diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus umbrais. Também havia uma porta para o átrio interior que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, cem covados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo eram conforme estas medidas, e nele havia janelas e no seu vestíbulo ao redor, o comprimento era de cinquenta covados, e a largura de vinte e cinco covados. Havia um vestíbulo em redor, o comprimento era de vinte e cinco covados e a largura de cinco covados. O seu vestíbulo olhava para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus umbrais, e subia-se a ele por oito degraus. Depois me levou ao átrio interior, que olha para o oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo, conforme estas medidas, também nele havia janelas e no seu vestíbulo ao redor, o comprimento era de cinquenta covados, e a largura era de vinte e cinco covados. E o seu vestíbulo olhava para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ele por oito degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu-a conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus umbrais, e o seu vestíbulo, também tinha janelas em redor, o comprimento era de cinquenta covados, e a largura de vinte e cinco covados. E os seus umbrais olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ela por oito degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos umbrais perto das portas, aí se lavava o holocausto. E no vestíbulo da porta havia duas mesas de uma banda, e duas da outra, em que se haviam de molar o holocausto, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também de uma banda, do lado de fora, junto da subida para a entrada da porta que olha para o norte, havia duas mesas, e da outra banda do vestíbulo da porta, havia duas mesas. Havia quatro mesas de uma, e quatro mesas da outra banda, junto à porta, oito mesas, sobre as quais imolavam os sacrifícios. E havia para o holocausto quatro mesas de pedras lavradas, sendo o comprimento de um covado e meio, a largura de um covado e meio, e a altura de um covado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E ganchos, de um palmo de comprido, estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as câmaras para os cantores, no átrio interior, que estava ao lado da porta do norte, e elas olhavam para o sul, uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o norte. E ele me disse, esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levice chegam ao Senhor para o servirem. E mediu o átrio, o comprimento era de cem covados e a largura de cem covados, um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada umbral do vestíbulo, cinco covados de um lado e cinco covados do outro, e a largura da porta era de três covados de um lado, e de três covados do outro. O comprimento do vestíbulo era de vinte covados, e a largura de doze covados, e era por dez degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel capítulo 41 Então me levou ao templo, e mediu as umbreiras, seis covados de largura de uma banda, e seis covados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de dez covados, e os lados da entrada, cinco covados de uma banda e cinco covados da outra. Também mediu o seu comprimento, de quarenta covados, e a largura, de vinte covados. E entrou dentro, e mediu cada umbral da entrada, dois covados, e a entrada, seis covados, e a largura da entrada, sete covados. Também mediu o seu comprimento, vinte covados, e a largura, vinte covados, diante do templo, e disse-me, Este é o lugar santíssimo. Então mediu a parede do templo, seis covados, e a largura de cada câmara lateral, quatro covados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de três andares, câmara sobre câmara, e trinta em cada andar, e elas entravam na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se susterem nela, porque não travavam da parede do templo. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em andar em volta do templo, e havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar mediante o segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado, os fundamentos de um pavimento das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, seis covados grandes. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de cinco covados, e o que sobrava do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de cinco covados. E por fora das câmaras havia um espaço livre de vinte covados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava, uma entrada para o lado do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura desta parte do pavimento era de cinco covados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de setenta covados, e a parede do edifício era de cinco covados de largura em redor, e o seu comprimento de noventa covados. Assim mediu o tempo, do comprimento de cem covados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, cem covados de comprimento. E a largura da dianteira do templo, e do lugar separado que olha para o oriente, cem covados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de um e de outro lado, cem covados. A nave do templo, a câmara interior, e o vestíbulo do átrio eram forrados. E os três tinham janelas gradeadas. As galerias em redor nos três andares, de fronte do limiar, eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, ora as janelas estavam cobertas. Até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim e querubim, e cada querubim tinha dois rostos. De modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado, assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante. Há um altar de madeira, de três corvados de altura, e o seu comprimento era de dois corvados, os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me, Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma duas folhas que viravam, duas para uma porta, e duas para a outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes, e havia um grande todo de madeira diante do vestíbulo por fora. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Ezequiel capítulo 42 Depois disto fez-me sair para fora, ao atro exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam de fronte do lago vazio, e que estavam de fronte do edifício, do lado do norte. Do comprimento de cem corvados era esse edifício, e da largura de cinquenta corvados. Em frente dos vinte corvados, que tinham o atro interior, e em frente do pavimento que tinham o atro exterior, havia galeria contra galeria em três andares. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o atro interior, e que tinha dez corvados de largura e cem corvados de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que das de baixo e das do meio do edifício. Porque elas eram de três andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às câmaras e de fronte delas no caminho do atro exterior, havia um muro que tinha cinquenta corvados de comprimento. Pois o comprimento da série de câmaras que estavam no atro exterior era de cinquenta corvados, enquanto o da série que estava de fronte do templo era de cem corvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, para quem entra nelas do atro exterior. Na grossura do muro do atro que dava para o oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício, havia também câmaras. Com um caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmaras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento, e da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas. E conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul, era também a porta no topo do caminho, isto é, do caminho bem em frente do muro à direita para quem entra. Então me disse, as câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o atro exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, quinhentas canas de lagura. Mediu o lado do norte, quinhentas canas, com a cana de medir. Mediu também o lado do sul, quinhentas canas, com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu quinhentas canas, com a cana de medir. Mediu-o pelos quatro lados. Havia um muro em redor, de quinhentas canas de comprimento, e quinhentas de lagura, para fazer separação entre o santo e o profano.